Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Esse é o primeiro vídeo, tá galera? Que eu tô fazendo aqui de motovlog no canal Espero que vocês curtam aí, vai ser um pouquinho do meu... do meu dia aí Eu não rodo aqui na minha cidade porque aqui na minha cidade é bem ruim mesmo de tocar E preciso deixar o aplicativo ligado aqui vários dias Vários dias não Vamos dizer que 10 horas, dessas 10 horas que eu deixo o aplicativo ligado Vai tocar no máximo num dia bem bom mesmo, 6 entregas, 5 entregas Então eu vou pra capital e lá na capital eu fico Lá na capital eu fico tentando rodar É foda, né véi? É foda Vocês viram aí, né? Como é que já começa o trânsito aqui, né? Como vocês viram aí, eu tô bem sumido do canal já tem um bom tempo As coisas mudaram bastante na minha vida, então... Fiquei sem tempo pra gravar, pra editar, fiquei sem PC Então... Tive que apromar um pouquinho os eixos aí pra... pra voltar, beleza? E em breve vai tá saindo mais vídeos aí no canal também Mostrando um pouco Da minha vida, do meu cotidiano, do dia a dia em si Enquanto isso vocês vão aproveitando um pouquinho A paisagem que não tem paisagem aqui da nossa cidade Aqui ainda é Parnamirim, galera É, galera, aqui ainda é Parnamirim Vou abaixar um pouquinho a viseira Pra ver se vocês ouvem melhor Então assim, galera, eu tenho cadastro Eu tenho cadastro na BI Tenho cadastro na RAP Eu só não tenho cadastro, assim, no Uber Eats E no iFood Porque o iFood não quer fazer minha aprovação Mas eu tenho cadastro na RAP A RAP tá até chamando bastante aqui na cidade Só que eu não gosto de rodar pela RAP Eu acho o sistema da RAP muito ruim, velho O suporte da RAP é ruim Então eu prefiro rodar na BI Que é um sistema... Beleza, tá tocando menos A taxa deles são maiores, 20% Mas não complica tanto a vida do motoqueiro Entende? Às vezes, em ocasiões perdidas Que geram algumas complicações Mas... Todas que eu tive eu consegui resolver Nenhuma sai assim no prejuízo Caramba, tá bem tenso aqui, velho O Arena das Dunas Nosso estádio orgulho aqui Eita porra, lá em cima tá massa Tem que se ligar que a maioria dos motores aqui Só gosta de jogar o carro e não olhar pra onde tá jogando É tenso Eu vou pra essa mão de cá Porque eu vou ficar desse lado Caraca, hoje tá tenso aqui, velho Mas não é todo dia que é assim, não Deixa eu abrir um pouco aqui a viseira Tá um calor desgraçado, velho Então aqui a gente já controla mais um pouco O aplicativo não tocou nada ainda E filhinho, se tu for entrar, tu entra Decide Aí você quebra Fala galera Voltando aqui depois de um longo tempo De espera pra mim, pra vocês, não São nove e quarenta e sete Acabou de tocar aqui uma entrega Tô indo buscar Vocês veem a hora que eu falei que eu comecei Veio tocar uma entrega agora Então Vocês veem que a demora foi grande Mas enfim Tô indo buscar ela ali Tá muito fraco esses últimos dias Estamos chegando aqui no Local de coleta da entrega Acho que é aqui nesse prédio aqui Só coleta aqui Vai pertinho, não é longe não Dá pra ir tranquilo O que eu tava falando galera Tá bem fraco Esses dias Então às vezes nem compensa Ficar rodando Mas quem precisa tem que Que arriscar, né Aqui pertinho a entrega O problema é que é condomínio É apartamento Vou passar sombra aqui Tá pesada Tá pesada, viu A bag Acho que são cinco Ou são seis garrafas de vinho Acho que são cinco Mas pense no vinhozinho Pesado A bolsa tá inclinada aqui nas costas Deram uma recalha chutada aqui nessa rua Tá pesada aqui nessa rua Tá pesada aqui nessa rua Tá pesada aqui nessa rua Vamos lá. É bom porque a entrega, essa entrega aqui, ela não tem volta. Então, tá bem de boa. Pertinho, sem volta. Vamos lá, galera. Vamos levantar alguns pontos aqui. Tá valendo a pena rodar pela B? Cara, se você não tem nenhum outro meio de renda, nenhum outro... Nenhuma outra oportunidade. Não tem cadastro em nenhum outro aplicativo. Só tem a B? Não é nem questão de valer a pena. É questão que você precisa. Então, valendo a pena ou não, você tem que fazer. Você tem que levar comida pra sua casa, tem que levar remédio e tudo. Então, tem que fazer. Mas se você tem outras opções disponíveis pra você, então... Eu não recomendo ficar só na B, beleza? A B, ela come 20% dos seus ganhos. Então, você faz 10, ela come 2 reais. Então, não é legal. A das que cobra mais alto no mercado. E outra, pelo menos aqui, em Natal, a B tá perdendo muito contrato com as empresas. Então, cada vez mais tá escassa as entregas. Então, pra você fazer um dinheiro aqui, você tem que passar bastante tempo. Ou então, você pega um dia típico, que toca bastante, aí você ainda consegue ter um lucrozinho legal. Mas se não, vocês viram. Eu passei quase duas horas ali pra pegar uma entrega agora de 6 reais. Entendeu? Eu faço, eu trabalho, galera. Eu tenho minha carteira assinada. Eu faço no meu tempo livre, no meu horário livre. Eu faço entregas. Já fiz entrega aqui nesse apartamento. Eu faço entregas pra complementar minha renda. Eu tenho que levar comida pra casa. Eu tenho que ajudar minha esposa com as contas também. Mas é como eu tô dizendo pra vocês. Se você tiver outros aplicativos pra rodar, eu tenho. Eu tenho a Rápia. Eu tenho o Speed. Eu tenho vários outros aplicativos aqui. Mas, infelizmente, esses outros tem muita, 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 muita... Muita burocracia. Onde é? É aqui, ó. Muita burocracia. Então, pra evitar burocracia, eu prefiro rodar pela B. Vamo lá, que a gente chegou no destino. Ih, caralho. Ficou pro baixo, véi. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. É galera, esse solzinho aqui quebra legal. Quebra, 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 quebrando. Quem não tem... Quem não tem costume... Pegar uma galera aí que é acostumada no sul... Acha o sol do sul forte. Caralho, não é nem... Dez horas da manhã ainda. O sol já tá torando. Torando, legal. A gente vai voltar pro ponto que a gente tava. E eu aproveito e... Eu aproveito e... É um gaiato, meu Deus. E fica esperando lá mais um pouco. Ver se chama mais alguma. Daqui pra lá eu aproveito e... Vejo se toca alguma no caminho. Fala, galera. Tô finalizando aqui. Eu vou... Pra casa já é 10h30. Eu vou almoçar. Acho que hoje eu não volto mais. Tá muito fraco, velho. Você fez só um. Tipo, eu saí da minha cidade pra vir pra capital. Sei que tem 15 minutinhos. Leva mais 15 minutinhos pra voltar. Vocês vão acompanhando comigo aí. Eu vou com o aplicativo ligado. Vai que chama mais alguma coisa. Se chamar, a gente faz. Se não chamar... Vamos pra casa. Simo. Legenda Adriana Zanotto